Ontem eu falei pra vocês sobre esse comentário aqui de cima, eu achei genial essa ideia. Então no vídeo de hoje a gente vai ver o que acontece se misturar resina epóxi com resina poliéster. Como eu não sabia o que ia acontecer, eu já comecei colocando máscara, óculos. Eu também aproveitei pra deixar a mesinha que eu gravo fora de casa, porque aí eu deixo filmando, corro pra dentro de casa. Se acontecer alguma coisa, eu tô longe. Então bora lá, eu já comecei misturando as resinas. Eu comecei misturando a resina epóxi, essa daqui que eu tô usando é a resina epóxi de baixa viscosidade com endurecedor clear. Ela é um pouquinho mais azulada, porque ela tem proteção UV. Lembrando que se vocês quiserem comprar essa resina ou os kits que eu utilizo aqui, eu tô deixando o link aqui no meu perfil. Depois que eu misturei a resina epóxi, eu comecei a misturar a resina poliéster. E aí como ela é muito grossa, eu coloquei um pouquinho de monômero de estirano dentro. E isso vai fazer com que a peça não fique com tantas bolhas, apesar de que eu não sei o que vai acontecer aqui. Mas de qualquer forma, eu vou estar usando a resina de baixa viscosidade com outra que também vai se tornar de baixa viscosidade, já que eu tô deixando ela mais líquida. Lembrando que a resina epóxi já tá com endurecedor, e aí falta só eu colocar o catalisador na resina poliéster. Depois que eu coloquei, eu misturei as duas e na hora eu percebi que ela ficou extremamente amarelada. Aí eu despejei dentro da forma e deixei filmando um timelapse. Isso era mais ou menos umas 9 horas de amanhã. Agora são 11 horas de noite, eu tô finalizando o vídeo pra vocês. E a única coisa que aconteceu foi que ela ficou um pouco gelatinosa. Eu não sei se ela vai demorar pra endurecer, porque geralmente a resina epóxi demora um pouco mais. E aí por enquanto, esse daqui tá sendo o nosso resultado final. Lembrando que se vocês quiserem sugerir algum vídeo pra eu fazer, é só comentar aqui embaixo. E qualquer coisa, amanhã eu vou publicar vídeo. Aí se eu ver que teve alguma alteração ou que ela endureceu, eu gravo um pedacinho e coloco junto com o vídeo que eu publicar amanhã. E aí